Música Meu nome é Heloísa Marcondes Eu sou uma das proprietárias da Itaba Livraria Negra Junto com a Fernanda Felizberto E é a nossa décima participação aqui na Feira Preta E sempre é muito bom participar Estar aqui nessa feira importantíssima Para o nosso processo mesmo Desenvolvimento da cultura negra E a gente é Itaba porque Itaba na língua só aí Significa livro E a gente percebeu que no mercado A gente não tinha uma livraria específica para os livros da gente E a gente entra em qualquer livraria dessas aí Procura um livro desses aqui Não acha porque está tudo muito fechurado Então a gente resolveu abrir essa livraria por um porte ético arcial Ou seja, especialidade que causa essa questão do negro da África E a gente está nesses oito anos de Itaba E a gente participa também na Feira Preta da Narespa A gente não era nem livraria para quem participava E o nosso carro-chefe é a literatura infantil de Belil E é legal, a gente vai construir um livro infantil de Belil E é bacana porque isso significa que Está vindo novos leitores aí, né? Então as crianças estavam lendo Então é uma coisa legal para a gente perceber que Se a gente vende mais literatura A e São José de Belil É porque vai vir uma geração de leitores aí E isso que é importante, né? É a gente conhecer e se contar a ela E criar uma geração de leitores E é muito isso Obrigada É o último livro dela que é de poesia E é muito boa ela E esse é o livro mais vendido? É um dos mais vendidos, é o mais vendido A autor é o mais vendido, é a mais vendido Oi pessoal, eu estou aqui no estande da Ebony English E eu vou falar com a Marta Marta, qual a importância de um evento como esse Da Feira Preta para vocês? E o que isso significa? Bom, a importância é infinita Porque a gente está aqui, somos muitos negros No Brasil somos mais de 50 milhões De fato, para nós possibilitar que o nosso povo fale outro idioma Principalmente o inglês, que é o idioma mais falado mundialmente Significa melhores posições do trabalho Significa bolsas de estudo fora do Brasil Significa se comunicar, saber mais a nossa história Compartilhar mais a nossa história Então, é conectar as pessoas da diáspora Esse é o trabalho que a gente tem feito Que a gente está procurando fazer E há quanto tempo tem a Ebony? A Ebony existe há 7, 8 anos Eu estou desde 2004, mas existiu outra formação E a gente está aí esse tempo todo ensinando inglês Trazendo as pessoas para saber cultura negra Porque a gente ensina inglês por meio de cultura negra A gente põe cultura negra no conteúdo Para que quebre os modelos tradicionais Para que seja mais interessante E para que seja mais útil do que falar um idioma Mas as pessoas adquiram um outro conhecimento Aprendendo inglês Essa é uma marca feita com artes, acessórios, moda Voltada para o público negro São pinturas altas São pinturas feitas à mão São tampas idealizadas Com pinturas voltadas para pinturas altas Tem bolsas, tem disturbantes Tem muda, tem quadros A marca de coxil tem um ano Essa é a nossa segunda-feira preta E a gente está aí na caminhada para recuperar cada vez mais Gente, eu estou aqui filmando a Cida Ela produz essas coisas aqui lindas que vocês estão vendo Cida, me fala qual foi a sua inspiração Para estar produzindo todas essas belezas A sua inspiração vem de uma depressão Aí eu não tinha alternativa Comecei a fazer outra para dar de presente para minha irmã Aí comecei a fazer Foi saindo e eu pensei Eu faço boneca reciclável de garrafa pet Garrafa Trabalho com pintura encheço E bonequinhas de feltro Faço biscuit também Esse é o meu trabalho Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na Feira Preta Eu vou entrevistar agora a artista plástica Bia Martins Bia, o que você acha de eventos como esse que valoriza a cultura? A arte Muito bom também para divulgar o nosso trabalho no mercado Do meio do empreendedorismo, né? Muito ótimo Tá bom Bia, você costuma expor aonde? Em vários lugares Como lugares Espaço cultural na minha cidade Na região de Aracatuba Interiores Afora Também na Feira Preta Também que é o segundo ano consecutivo Em vários lugares Lugares E quem faz esses quadros? Todos são pintados por você? Sim Todos são pintados por mim Olá pessoal Eu estou aqui nesse estande da Criola do Brasil E eu gostaria de saber qual a importância de bonecas negras na cultura infantil A boneca negra Ela passa a ser uma referência para criança Porque até hoje o que nós temos nas lojas? São bonecas louras Olhos azuis ou olhos verdes Então eu acho que é uma questão de identificação A criança olha e ela se identifica É igual a mim Eu também posso ser uma boneca Tejumbo é uma marca que é um dialeto achante Significa momento de reinar Quando eu falo eu sou rainha Quando você fala você é nossa rainha A ideia da marca é exaltar os traços negros De mulheres negras, crianças, jovens e tribais A marca já existe há 12 anos Essa é a décima edição que a gente participa da Feira Preta E estamos aí Meu nome é Catan Simbure E sejam bem vindos para os próximos anos Para vir conhecer outras marcas e a Tejumbo Nós somos a ideal evento Nós oferecemos serviço de bartender De buffet Nós somos de Sorocaba Estamos trabalhando junto com a Ebony Durante a Feira Preta Durante o Encrespas Encrespas, né Encrespas geral Oferecendo esse serviço Para dar esse Junto com o marketing Da própria empresa Ebony E também uma parceria para a nossa empresa Levantar essa empresa que está há três anos no mercado Já Oi pessoal, eu estou aqui com o Wagner Beauty E ele vai falar um pouquinho sobre os produtos da Beleza Black Fantástico, que está fazendo bastante sucesso no Brasil todo É uma linha que tem um sistema educacional Que prepara profissionais para poderem assim Se conscientizar do tratamento de cabelo Se conscientizar de como é vasto O conhecimento sobre cabelos crespos e étnicos E é uma linha que Na sua vida lá em Salvador É uma empresa que É originada lá em Salvador Tem sede lá A indústria fica lá E Hoje A gente está já em Cinco estados Tem aqui em São Paulo também Tratar cabelos crespos E a gente está aí para desenvolver E mostrar para as pessoas que beleza é black Assim Aqui Cada각 Música Saque Implantou A Música E